Fala aí galerinha do canal, seguindo aqui com a série da página red, guia de seres fantásticos do Brasil, Buma Meu Boi, mas não, o álbum do Buma Meu Boi é provavelmente o mais famoso do país e é registrado como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã, essa representação dramática é outra história de um boi que é morto, ressuscitado, então tem sua volta celebrada, esse boi era um animal perigado de um poderoso fazendeiro da região, acontece que uma mulher grávida chamada Catirina vê um boi pastando e fica com o desejo de comer em sua língua, vai até seu marido Francisco e diz que ele aceitará a língua do boi, mas é... Não existe uma língua, traga a língua do boi, mas o grande problema é que ele é, é que Francisco era empregado em outras versões escravo no fazendeiro e o boi escolhido era justamente por direto do patrão, mas não se nega a desejo de uma mulher grávida, então o homem esperou a noite cair e matou o boi, como no dia que fosse descoberto e castigado do casal fugiu, eventualmente retornando em busca de uma redenção e utilizando magi, utilizando magia, como sempre, consegue reviver o animal e seu retorno é celebrado com uma vida de festa, a forma usada para trazer o animal de volta à vida vale muito de região para região, em alguns lugares o filho do casal junta os ossos do boi e entra de volta à vida, faz voltar à vida, em outro por exemplo o curandeiro ensina Francisco uma forma de trazer o animal de volta. Aí aqui embaixo já tá as fontes. Essa lenda aqui resume, resume praticamente como a magia brasileira nos frentes, porque vocês já repararam uma coisa que tá clara aqui, a magia europeia é através de, não, não exatamente europeia, mas a magia na Europa em geral, é normalmente por invocação, é normalmente por, é, o que são rumens, rumens são tipo os encantamentos escritos, tipo como se fosse uma, um código mágico, em resumo, é, como podemos ver, do martelo do Thor, exatamente isso. É, vampiros, como passar, lobisomens, os europeus, mais especificamente, que, é, que o sétimo filme, não é sendo assim, aqui no Brasil é quase a mesma coisa, o vampiro que é passado por vinte, só que no Brasil, a gente, digamos que é um pouquinho mais, sobrenatural, a gente aqui é bem mais sobrenatural, porque a magia aqui é feita com quase tipo todo tipo de coisa, dá pra diversificar muito aqui. Cabeça de cuia. Piauí. Aqueles que vivem próximo do rio Parnaíba, na divisa de Piauí com Maranhão, sempre tomam cuidado na época de engenho, as crianças morrem de medo de serem atacadas por uma criatura magra, alta e com uma cabeça estranha, como se fosse coberto por uma cuia. Criatura magra, magra e alta, aqui é ligado a história de terror, lembra quem? Slender, claro. A cabeça de cuia era antes um homem chamado Crispin, era um ótimo rapaz e um bom pescador. Um dia, voltava da pesca muito irritado e chateado, chegando em casa de bom morro. Sua mãe havia feito para jantar uma sopa com ossos, bem ralo, já que não costumava ter muito em casa. Dessa vez, Crispin algotou e começou a discutir com a mãe, e um susto de raiva, atirando os ossos na sopa contra ela, atingindo sua cabeça com força e de forma letal. Pouco antes de morrer, a mãe do rapaz o homem desuou, em um desespero, Crispin corre para o homem e se atira no rio. A malduta da cabeça de cuia, exige que, em sete, sete anos, ele captura e levou uma mulher com o nome Maria. Deve fazer isso sete anos, totalizando uma sina que dura quarenta e nove anos. Uma sina que dura quarenta e nove anos. Ainda as mulheres também atacam, afogam e podem devorar aqueles que estejam no rio, durante o período de sete, apavoram todos. É, dá pra ver, dá pra perceber que esse bichão aqui é meio tenso, né? Ele é muito do instinto caçando e matando. É... Obviamente, por ser uma maldição, dá pra perceber que ele precisa fazer isso. Normalmente, as maldições são configuradas assim. Se você quiser fazer alguma coisa, tá ferrado. Esse cara aqui é simples pra falar a verdade. Simplesmente foi maldiçoado. Mas, de qualquer jeito, não é um bicho pra... Né? Se desafiar. Belezinha, galera? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se o maldito estiver ruim, que às vezes não dá pelo cavaleiro. É... Se inscreva no canal, dê like e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.